Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Equipes de fiscalização do IDEA encontraram proteína animal sendo utilizada na ração do gado em propriedades de Mato Grosso. A mistura é proibida desde 2004 porque favorece o desenvolvimento do mal da vaca louca. O primeiro caso deste ano foi detectado no município de Denise, no médio norte do estado. Os fiscais encontraram na ração do gado uma mistura conhecida como cama de frango, que é composta por substrato de fezes, penas e ração de aves. A partir de 1986, quando teve o foco de doença da vaca louca, o estado, o país, começou a fazer algumas legislações específicas. Em 2004, saiu a lei específica de proibição para que os ruminantes não podem ser alimentados com nenhum produto de origem animal, exceto o leite. A mistura foi encontrada também na alimentação do rebanho em Mirassol do Oeste, Tangará da Serra, Curvelândia e Reserva do Cabassal. Ao todo, cerca de 450 animais devem ser abatidos nos próximos dias. Eles têm que ser abatidos em frigoríficos oficiais, que têm a inspeção oficial. E aí, essa carne pode ser consumida ou o proprietário perde esse animal? Não, essa carne pode sim ser consumida, ela vai direto para o consumo normal. Ele só vai ser retirado dos materiais de eleição, que é o cérebro, os olhos, a medula espinhal e as amídulas desses animais. A vaca louca foi detectada na Europa e até hoje o Brasil não registrou nenhum caso da doença. Segundo especialistas, ela leva de 4 a 5 anos para se manifestar e causa uma mutação genética no animal. Ele apresenta alterações neurológicas bem consideráveis, até muito semelhante à raiva, a raiva bovina. O animal tem alteração do comportamento, ele fica muito agressivo, ele pode partir para cima das pessoas. E ele tem principalmente alteração também no andar, no caminhar. Ele fica muito cambaleante, tem dificuldade para ficar em pé.